Quem foi que disse que eu era forte Nunca pratiquei esporte, nem conheço futebol O meu parceiro sempre foi um travesseiro E eu passo o ano inteiro sem ver o raio de sol A minha força bruta reside em um clássico cabide Já cansado de sofrer Minha amadura é de casa e miradura Que me dá musculatura, mas me pese e faz zoer Eu poso pros fotógrafos e estribo autógrafos A todas as pequenas lá na praia de manhã Um agente no dia de mim vem tem Copacabana Numa força sobremana que detém esse tazã De lutas não entendo abacate Pois o meu grande afaiate não faz roupas pra brigar Sou incapaz de machucar uma furbiga Não há homem que consiga nos meus músculos pegar Cheguei até a ser contratado Pra subir num tablado pra vencer um campeão Mas a empresa pra evitar assassinato Rasgou logo meu contrato, condomínio sem roupão Eu poso pros fotógrafos e estribo autógrafos A todas as pequenas lá na praia de manhã Um agente no dia de mim vem tem Copacabana Numa força sobremana que detém esse tazã Quem foi que disse que eu era forte? Nunca pratiquei esporte e nem conheço futebol O meu parceiro sempre foi um travesseiro E eu passo o ano inteiro sem ver um raio de sol A minha força bruta reside Em um prático cabide já cansado de sofrer Minha amadura é de casa e minadura Que me dá musculatura, mas me pesa e faz zoe Aleu! Aleu!